Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha, colégio naval EPCAR, tá? Ele fala o seguinte, sendo x mais y igual a 2 e x2 mais y2 igual a 3, calcular x5 mais y5. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa primeira equação que ele me deu e vou elevar ao quadrado, porque eu sei que eu vou precisar disso adiante. Então eu vou ter x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado igual a 4, tá? Como x2 mais y2 é igual a 3, então eu vou tirar o valor do xy facilmente, tá? Então, daqui a gente tira que xy vai ser 1.000, tá? Isso eu não errei nada, perfeito, muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o x2 mais y2 e vou multiplicar pelo x3 mais y3. Olha, eu sei que isso aqui é o mesmo que x2 mais y2 é 3. Então 3 que multiplica o x3 mais y3. você vai dizer, já já porque eu fiz isso. Olha, aqui distribuindo, você vai ter x à quinta mais x2y ao cubo mais x3y ao quadrado mais y à quinta. e aqui eu vou fatorar isso, ó. x3 mais y3 é x mais y que multiplica x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Muito bem. Agora, o que eu quero é o x5 x à quinta mais o y à quinta. Ora, repara que x mais y eu tenho, é 2. x2 mais y2 eu tenho, é 3. e menos xy eu encontrei, é meio. Só esses dois termos estão atrapalhando. Então eu vou passar para o outro lado, eles vão ambos negativos e eu vou colocar o x2y2 evidência que vai me dar x mais y. tá? Muito bem. Passar para cá, eu vou ter x5 mais y à quinta igual aqui eu tenho 6 que multiplica 3 é 6 meios, então aqui vai dar 5 meios menos x2y2 ao quadrado de meio um quarto vezes 2 que é o x mais y então isso dá 3 meios menos meio e aí eu vou encontrar a resposta correta 29 sobre 2 tá legal? Então pessoal, deixa lá os seus comentários suas críticas e não esqueça de assinar o nosso canal e divulgar o nosso trabalho tá bom? Um abraço até a próxima